Nós estamos aqui na Expo Sul Raízes, fica aqui do meu ladinho, Mário, na Expo Sul Raízes, num espaço, e a gente não pode deixar de pontuar isso, como o governo do Estado do Espírito Santo tem promovido, apoiado, realizado tantos eventos pelo Estado, né Mário? Vamos tirar, você pode tirar a máscara, só para ter uma ideia, a distância que a gente dá, dá para ficar sem máscara, num ambiente aberto, então eu quero convidar você primeiro para falar do IDAF, para fazer as suas entregas, que não são poucas, mas para a gente pontuar a importância do governo do Estado neste evento, e estivemos juntos na Rural Tudes também, outro evento importante para o agro, mas porque às vezes a gente fala de um patrocinador, fala do outro, fala de um apoiador, fala do outro, mas é importante a gente pontuar a política de Estado que tem acontecido aqui no Espírito Santo, nada melhor do que você, que até agora está ali quietinho, no seu canto, para explicar para quem está aqui e para quem está nos assistindo a importância de um apoio como esse. Boa tarde. Boa tarde, querida. Um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, tanto presencial como também pela internet. O apoio do governo do Estado para esses eventos, ele acontece de forma, assim, maciça. Aqui nós temos a DERES, temos a Secretaria de Estado da Agricultura, o IDAF, a Fincapé, a SEASA, acho que deve ter mais algum órgão do Estado participando. E o evento acontece com o apoio financeiro do governo. E o governo faz questão de apoiar, porque na retomada da economia agora, se tem um povo que sofreu, foi o agricultor familiar, porque não tinha feira para vender seus produtos, não tinha lugar para vender seus produtos. E essas feiras, elas funcionam como um grande mercado também, não só de apresentação dos produtos, como de venda. E a retomada das feiras, ela representa um alento, uma força para o produtor rural, para que ele retome as suas produções artesanais de queijo, de linguiças, de embutidos, de artesanatos, que aí também tem na zona urbana. E isso funciona, o café, enfim, toda sequência de geleias, várias cadeias produtivas que tem a partir da agroindústria, a partir da agricultura familiar. E é muito importante a gente participar desse momento. O IDAF participa ativamente, o governo do Estado participa ativamente, o governador Casagrande tem apoiado diversas atividades como essa pelo Estado. Semana passada mesmo foi a Rural Tour, Rural Touris, em Venda Nova do Imigrante. Amanhã começa uma feira em Vagem Alta, temos essa aqui também. Enfim, tem várias acontecendo pelo Estado, vão continuar acontecendo. E a gente vai estar sempre presente, o governo do Estado não abre mão de participar disso. Às vezes, alguns participantes, algumas prefeituras, não comentam o tamanho do apoio do governo do Estado do Espírito Santo. nesses eventos. Mas é bom a gente sempre estar lembrando do tamanho do apoio, que sem o governo, muitas vezes o evento não consegue se realizar. E você tocou num assunto importante, porque no início da pandemia, o governador foi... E eu, assim, não tenho problema de falar disso, porque todo mundo vivenciou isso aqui no Estado. Então, estava sendo restrito demais, o comércio ficou fechado demais. Muita gente criticou não termos aqui no Estado hospitais de campanha. E, no final, o nosso Estado é um dos que está retomando mais rapidamente. Parece um paradoxo, parece uma coisa sem sentido, mas é o contrário. Em função de tudo o que foi, de todo o cuidado que foi feito lá inicialmente, é possível ter esses momentos aqui. E o que é bacana, eu acho, pontuar? Que todas as instituições, elas se unem ao redor do agro. As cooperativas, o governo do Estado, sim, com todas as suas autarquias e CEASA, IDAF, Incapé, CEAG, ok. Mas o cooperativismo muito forte no Estado, as empresas muito fortes no Estado, apoiando o agronegócio. Então, acho que você vai fazer uma entrega importante agora. Os nossos produtores estão aqui. A gente não contava com um problema técnico dessa ordem, faltou energia duas vezes aqui no parque. Mas é muito importante a gente celebrar esse momento e lembrar de como a gente ficou isolado, como a gente precisou estar isolado, né? Exatamente. No começo, você disse muito bem, as críticas vieram porque ninguém, parte da sociedade não entendia a necessidade de se isolar um pouco. E hoje a gente está vendo aí o resultado. O melhor desempenho é do Espírito Santo. Em vários índices, o Espírito Santo é o primeiro colocado ou está entre os cinco primeiros colocados do país. Na economia, nós somos o primeiro Estado em economia. E nós temos também um crescimento social muito forte no Espírito Santo. E para nós termos, para melhorarmos socialmente cada vez mais, nós precisamos segurar na mão do homem do campo e a gente caminhar junto. Porque senão a gente não vai a lugar nenhum. O Espírito Santo é um Estado que tem uma base industrial boa, mas a nossa atividade é rural. Nós somos o Estado da roça. Nós somos feitos de municípios pequenos. Um grande município da região sul tem 200 sub-habitantes. Quer dizer, muito pequeno, se você for comparar com o Brasil. Então, nós somos um Estado de municípios pequenos. E se tem municípios pequenos, tem atividade rural forte, tem agricultura forte, pecuária, tem agropecuária forte e tem agroindústria. E nesse sistema todo, o IDAF entra. O IDAF teve um papel preponderante durante a pandemia, que quem cuidou dos postos de fronteira para medir temperatura, para dar as primeiras ações de educação sanitária para as pessoas que entravam no nosso Estado, foi o IDAF que fez. Foi os nossos servidores que colocaram a cara na reta e trabalharam lá dia e noite, em todos os postos de fronteira, ajudando na pandemia. E o nosso serviço não parou. Diferente de outras atividades, o IDAF não tem como parar. Se o IDAF parar, não tem abate de animal no Espírito Santo. Porco, galinha, boi. Falta carne. Porque nós temos que estar dentro dos frigoríficos, com nossos veterinários, trabalhando. Se faltar o IDAF, o trânsito de vários alimentos não acontece, de alimentos de origem vegetal, porque o IDAF tem que certificar aquilo ali. As fiscalizações florestais, as autorizações florestais, elas também deixam de existir. O crédito fundiário deixa de existir. E aí a gente não consegue contemplar os pequenos produtores que não têm suas terras e querem comprá-las através do crédito fundiário. Enfim, o IDAF não parou na pandemia. O IDAF continua trabalhando. E a gente continua trabalhando o tempo inteiro. E eu vou entrar já no que eu vou falar. Fica à vontade. Não tem alguém aqui que vai te agradecer? Não. Fica à vontade. Obrigado. Então, nós temos o IDAF que olha para o produtor rural. Cada vez mais olhando para o produtor rural. Nós temos um tripé de atividades. Educação ambiental e sanitária, orientação e fiscalização. Por muitos anos, o IDAF trabalhou a primeira fiscalização. Os trabalhos têm que ser concomitantes. Mas a gente tem que trabalhar muito a educação ambiental e sanitária. Muita orientação. Porque se a gente trabalha esses dois pontos, a nossa fiscalização, ela vai ter menos trabalho. Porque a partir da educação, a partir da orientação, o produtor rural erra menos. O produtor rural, aquele que, desassuntado, não vai poder falar que não sabia, porque ele vai passar a saber, porque nós chegamos antes do problema. Então, a gente consegue trabalhar melhor. Os nossos servidores, eles têm vários aqui, daqui do sul do estado. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Tem uma turma que está lá atrás. Também está espalhado pela feira. Nossos servidores trabalham de forma ativa, Ivaí, para se aproximar do produtor rural. Nós temos uma necessidade muito grande, no Espírito Santo, de algumas questões que são tratadas pelo IDAF. O melhor modelo de reforma agrária que nós temos é o crédito fundiário. E no Espírito Santo, ele é tocado pelo IDAF. O crédito fundiário, hoje, ele dura a entrada do processo no IDAF, que só entra agora quando estiver completo. Até o pagamento, ele está durando, no máximo, seis meses. Nós temos a turma da Feliz Lembrança aqui, que é um pessoal que é do município de Alegre, de uma comunidade belíssima, interessantíssima. Estão aqui, aceitar, atenderam o meu convite e vieram. Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui. A Feliz Lembrança durou alguns anos com o processo. A luta foi longa. E, através do crédito fundiário, a comunidade está sendo transformada. Foram 30 jovens contemplados com uma propriedade rural. Cada um, hoje, tem a sua propriedade. Estão plantando café, estão sonhando e trabalhando no sonho que eles tiveram, que é ter uma propriedade rural. Então, esse trabalho que o IDAF faz, que os servidores do IDAF fazem, ele é um trabalho que, muitas vezes, nunca foi mostrado pela sociedade. A importância do crédito fundiário e que esse belo trabalho é feito por muitos colegas que estão aqui hoje, do IDAF que estão aqui, e feito por uma equipe lá de Vitória também que coordena. Então, são ações boas que o IDAF faz, mas que a sociedade não conhecia. O produtor rural conhecia o IDAF pelo talão de multa. E nós somos muito mais do que o talão de multa. Nós temos um laboratório, Vitória, que é referência nacional para análise do leite. Nós somos credenciados pela RBQL e nós estamos caminhando para fazer as análises dos pequenos produtores, tanto do leite como dos produtos de origem animal, gratuitamente, para a agroindústria ter melhores condições de funcionar, de funcionalidade. Esses exames laboratoriais são caros e, a partir de equiparmos o laboratório, como a gente tem feito, o governador Renato Casagrande, ele autorizou um investimento grande no laboratório. Nós já compramos alguns equipamentos. Essa semana, agora, compramos um outro equipamento, que foi aí alguns milhões de reais, para aumentar a nossa capacidade de análise de leite. A nossa linha de análise da base vegetal e animal de carne, ela está avançando a passos largos. Daqui a pouco, a gente está com ela toda montada também. Isso tudo vai funcionar gratuitamente para o pequeno produtor. O médio e o grande pagam a conta. O pequeno vai ser gratuito, porque a gente tem que fomentar a agricultura familiar. A gente tem que abraçar a produção de base do Espírito Santo. 80 e tantos por cento dos nossos produtores, eles são familiares, de agricultura familiar. E a importância disso em nossa economia, ela é gigantesca. A gente não precisa só de grande, não. A gente precisa e faz questão dos pequenos. Mas, pequeno produtor, ele pode ser pequeno no tamanho, mas ele tem que ser fomentado para ser grande na sua capacidade de produção, para ser grande em sua atividade, em sua propriedade, para que ele consiga tocar bem a sua família, fazer investimentos e crescer, realizando os seus sonhos. Nós temos no IDAF uma regularização fundiária, que funciona dentro do IDAF. O setor de regularização fundiária, a nossa GTCAR, ela é referência nacional. O IBGE se baseia muito em nosso, para alguns serviços, na nossa base cartográfica. E a gente consegue fazer regularização fundiária, que é entregar o título de proprietário rural àquele que ocupa uma terra devoluta há alguns anos, sobre alguns critérios. Muitas pessoas... O sul não tem muito esse problema. Muitas famílias não têm um documento, além do recibozinho, de fundo de gaveta. Então, nós temos a regularização fundiária no IDAF, que é garantir para o produtor que ele vai ter a sua escritura da propriedade. Encaminhamos para a Assembleia uma lei que acaba com o custo desse trabalho. Hoje, o que acontece? O IDAF, junto com o produtor, faz o processo, emite o documento. O pequeno produtor vai para o cartório e tem que pagar 15 mil, 20 mil reais de TBI. Porque a lei estava mal feita, uma lei antiga. Nós estamos consertando essa lei para que o produtor rural não tenha mais o que pagar em TBI. Então, ele vai poder pegar o título dele, pagar 30 reais, 40 reais e ter o documento. O cartório vai dar, por essa taxinha de 30, 40 reais, vai dar o documento para ele. E ele, de fato, vai conseguir ser proprietário rural com o documento, vai conseguir pegar investimento no banco. Enfim, fazer uma sequência. Nós temos uma outra atividade no IDAF, e que hoje aqui ela vai ser contemplada, ela está sendo contemplada nessa feira, que é a agroindústria familiar. Nós temos no IDAF uma gerência própria para isso. A gente tem a GAPP, Gerência de Agroindústria de Pequeno Porte. Ali, a gente registra as agroindústrias de pequeno porte de produtos de origem animal, através do selo CIAP e do selo SUSAF. O SUSAF, a gente trabalha junto com o município. O município passa a ter o direito, como se fosse uma certificação, a partir de determinados critérios, a emitir o selo SUSAF, e esse selo vale para todo o Estado. O selo SIM, que só vale dentro do município, com o SUSAF, ele passa a ser estendido para todo o Estado. E o CIAP é para aquele município que ainda não tem o SIM muito organizado, ele não vai conseguir o SUSAF. Aí ele tem o CIAP, que é o IDAF dando o seu selo para uma agroindústria, para que ela venda em todo o Estado. Nós temos várias indústrias que estão aqui hoje, que tem o selo SUSAF, funciona muitíssimo bem, que tem o CIAP, funciona muitíssimo bem. Então, quando eu entrei no IDAF em 2019, eu vi essa história da agroindústria. E eu, pensando comigo, eu falei, rapaz, essa é a grande sacada do Espírito Santo, é a agroindústria. Se você for no Rio Grande do Sul, a quantidade de agroindústria daquele lugar é uma coisa fora do comum. Se você for em Santa Catarina, que tem uma característica geográfica, é igual a nossa. Uma parte do Estado é montanha pura, outra parte é planície. A diferença é que eles têm umas praias geladas lá, e nós temos umas praias mais quentes aqui. Então, lá a agroindústria funciona, mas é ela que garante que o Estado seja rico. E por que a gente não vai ter a mesma coisa que no Espírito Santo? Nós não estamos inventando nada. Nós só estamos olhando aonde funciona e falando, aqui vai funcionar. Então, é isso que nós estamos fazendo no Espírito Santo, dando um gás para a agroindústria, para que ela funcione. E aí, junto com a agroindústria de produtos de origem animal, as outras vão juntas. A indústria de polpa vai junto, o mel vai junto, porque o mel entra no animal, mas vai a polpa de fruta, vai várias outras, vai a agricultura orgânica junto, vai tudo o que se produz da agricultura familiar, para impulsionar a nossa economia para cima. Nós temos um município aqui, que todos conhecem, pelo meio de nome, Santa Maria de Getibá, que é o maior produtor de ovo do Brasil. Mas é também onde a agricultura familiar funciona. Muito bem. Eles produzem muitas verduras lá, e não são grandes produtores, são pequenos produtores. Pequenos produtores. Vagel, a mesma coisa. Venda Nova, a mesma coisa. A Feliz Lembrança é uma grande fazenda, uma grande comunidade que funciona com a agricultura familiar, e funciona muito bem. A felicidade dessa meninada da Feliz Lembrança é uma coisa encantadora, Wesley. Então, a gente tem que valorizar a Feliz Lembrança. E foi isso que me encantou quando eu entrei no IDAF. Eu falei, rapaz, esse negócio dá certo. Nós vamos impulsionar o interior do Estado através da agricultura familiar. Nós não precisamos só de grandes empresas, não. Nós precisamos fundamentalmente das pequenas empresas, da empresa caseira. E quem achar que isso não dá certo, olha para Venda Nova, olha para Domingos Martins, a transformação social que a agroindústria fez nesses dois lugares, em Marechal Floriano, e está transformando vários outros locais. Venda Nova, a base do agroturismo lá é o quê? Agricultura familiar. Domingos Martins, agricultura familiar. Então, nós queremos isso para o Espírito Santo. A base da economia do Espírito Santo vai ser o quê? Agricultura familiar. Agroindústria. Turista vai aonde tem uma belezinha natural e comida boa. Que se tiver muita beleza e não tiver comida, o cara racha fora. Vai embora. É comida para a família e beleza para fazer selfie. tem que ter. Tem que ter. E uma coisa fundamental é segurança. O Espírito Santo tem avançado muito na segurança, mas nós temos que continuar avançando, principalmente no interior. Temos que ter um plano de defesa, não sei se é esse o nome, voltado para o interior, com cabeças para o interior, para a gente olhar como que funciona o interior. Para a gente garantir uma segurança melhor e a gente ter um Estado avançando cada vez mais. Então, o papel do IDAF é esse. É gerar desenvolvimento, é gerar qualidade de vida, é garantir a sustentabilidade, é garantir as florestas em pé, é garantir o uso racional da terra, da água e das florestas, e garantir a qualidade dos alimentos. A agroindústria me encanta. Eu não vou cansar nunca de falar isso. Essa feira aqui é da agroindústria. Vários aqui são da agroindústria. E ela casa com o turismo. Nós temos uma região, ali em Venda Nova, ali em Venda Nova, em Castelo, nós temos a Rota do Lagarto. Se você olhar para o outro lado, ele está aqui, eu olhei para ele aqui, eu olhei para o Casa Grande e lembrei. Você vai ver o Forno Grande. Faça aquela rota, entre pelo Patrimônio do Ouro e saio lá em São Paulinho, para vocês verem o que é. O que é rota. É aquilo ali. Ela está começando. Ela não começou ainda. Mas é uma rota de turismo rural. Ela não pode ser uma rota de casas bonitas, como virou a Rota do Lagarto. Ela vai ter que ser uma rota voltada para o turismo. Que é muito melhor do que você ter só condomínio. é essa que é a diferença. Você tem que ter pessoas que vão consumindo o seu lugar. Não pessoas que vão para lá morar no final de semana. Só isso não alimenta o turismo. Eles deixam de ser turistas. Eles passam a ser moradores. E a gente precisa de turista para ver coisa bonita, para ver a lagoa que o Casa Grande está construindo. O Casa Grande é esse aqui, viu? Sidney, né? Sidney e Casa Grande. É ver as outras belezas naturais que nós temos lá. Então, isso funciona o agroturismo. Ver as belezas naturais do Caparaó. O Caparaó tem um potencial de agroindústria gigantesco. E está casando muito bem a agroindústria, tanto da base animal como da vegetal. Um exemplo é o café. O café do Caparaó, ele é bacana. Ele é bom, de alta qualidade. Então, o turismo está avançando. Mas nós temos que avançar com cuidado. E aí, o papel do IDAF é fundamental nesse aspecto. É de garantir que não seja feita degradação ambiental. Tem que ter o avanço do crescimento, mas o crescimento com sustentabilidade. E aí, muitas vezes, os nossos colegas servidores são taxados de radicais, são taxados de intransigentes, mas não são, não. Eles estão cumprindo a lei e a gente precisa cumprir a lei. Porque lá na frente, você vai ver, olha, aquele cara do IDAF não deixou eu fazer determinada coisa. Graças a Deus que ele não deixou. Porque hoje minha propriedade está melhor. E a gente tem que, cada vez mais, dar força para os servidores para que, e eles têm essa força comigo. Eu nunca voltei um alto de fração para trás. Nunca pedi, não multe, não faça isso. É tecnicamente justo o que você está fazendo? É. Então, siga o seu caminho. Depois, o produtor vai ter o direito de recorrer, de fazer toda a tramitação. Mas nós temos que continuar avançando. Voltando na agroindústria, e aí eu já vou partindo para encerrar, porque senão vai demorar muito. Nós, nós temos o SUSAF, nós temos o CIAP, nós temos uma articulação com o sim do Espírito Santo, fantástica, com o sim dos municípios, fantástico. Estava aqui o colega de Atílio Viváqua, estava aqui, o secretário de Agricultura, estava aqui agora, acho que ele saiu, que está lá tocando, e ele falou, Mário, só falta o carro. Quer dizer, é uma cantada, né? Eu vou pegar um carrinho usado do IDAF, eu vou conseguir um carrinho e vou dar para ele. A não ser que o deputado Evair consiga uma emenda e dê um carro antes. Novo. porque merece. É mais um sim que vai virar SUSAF do município importante que tem tradição na produção de leite. Tá, vamos ter boas, aliás, ele é muito, muito próximo. Então, nós vamos, nós vamos avançando com isso. E aí, no meio disso tudo, nós estamos aqui com o SUSAF, com o CIAP, vendendo para o Estado todo, e aí me aparece um tal de Zé Rusquinha, lá que produz Socol. Um mais grosso que parei de igreja. Bravo, bruto, mas que virou um paizão para mim e que é uma pessoa que eu virou um amigo, que eu gosto, mas eu entendi o raciocínio dele. Isso eu tenho que vender o meu negócio é para o Brasil todo. Eu tenho que vender tudo para o Brasil. Eu não posso vender só no Espírito Santo. E isso é o eco que todo produtor de agroindústria tem. Eu quero vender para todo mundo. O meu negócio vai explodir. Eu não vou vender Socol só aqui, linguiça só aqui. O Marcelo, que fabrica a linguiça, o Thompson, que fabrica a linguiça dele em Rio Novo, no perímetro urbano. Ah, eu não posso fabricar minha linguiça porque está no perímetro urbano. A agroindústria ou o IDAF só aceita na zona rural. Ele falou tanto na minha cabeça há dois anos e meio atrás que nós, está aqui o Marcos Paulo, que é gerente da GPP, nós quebramos a cabeça e conseguimos mudar a lei. A lei está na Assembleia. A agroindústria vai poder ser em perímetro urbano também. Respeitando as orientações do município. Está lá para ser votado. Nós vamos conseguir. Essa lei tinha que chamar Marcelo Thompson porque ele que me perturbou o juízo para que isso acontecesse. E aconteceu. E aí, como é que o produtor rural vai vender a sua linguiça para o Brasil todo, o seu queijo? Não tinha. Aí o deputado Evair, que é lá de Venda Nova, aliás, ele é de Conceição do Castelo, que faça justiça que ele é de Santa Luzia. Ele está lá de Bicão. É do interior, é da zona rural de Santa Luzia, é da região metropolitana de Santa Luzia. Viu? Mas tem que nascer na roça. Eu nasci em Geronimo Monteiro. Eu sou de Geronimo Monteiro criado em Vagem Alta. Eu falo que eu fui mal criado em Cachoeiro e moro em Vagem Alta. Então, o Evair me criou lá atrás há algum tempo o selo arte. O selo arte é o quê? Você pega um produto certificado se ele é feito de maneira artesanal estabelecido os critérios da lei ele vai poder ter um selinho próprio que o Ministério fez o modelo lá no produto esse produto é artesanal pode ser vendido no Brasil todo. Então, nós temos esse selo. Demorou porque a pressão política de vários estados é muito grande para que isso fosse regulamentado era muito difícil. Há um ano e pouco atrás nós conseguimos fazer o Espírito Santo, não é Marcos? A entrega do selo arte para o Socol somente para o Socol na semana passada há um mês mais ou menos a equipe coordenada pelo Marcos conseguiu fazer o regulamento capixaba para todo produto artesanal de origem animal. Na semana passada nós entregamos 27 selos arte em Venda Nova e hoje aqui nós vamos entregar 13 13 selos arte 13 selos arte para 13 produtos diferentes que a partir de agora vão poder vender seus produtos para o país inteiro. E essa é a grande sacada que cada um tem que levar para o seu município. É a certificação através do SIM, do SUSAF, do CIAP ou do CI posteriormente o selo arte para ele vender para ele poder vender no Brasil todo que ele vai conseguir avançar a sua produção. Tem produtor que fazia 50 quilos de um produto por semana agora faz 500, 600 e a conta é rápida. O nosso coordenador de selo arte está aqui no IDAF que é o Fabiano é o veterinário Fabiano ele é apaixonado pelo selo arte e botou para andar depois ele vai dar uma palavrinha com vocês. Então nós estamos conseguindo colocar produtos na prateleira do Brasil inteiro através das certificações do IDAF do município acompanhado do selo arte. Ah, mas o meu município não tem sim. Tem que ter. O município tem que ter sim. Se o sim estiver organizado se o município se o produtor tem o sim faz todos os controles obrigatórios ele pode bater na portinha do IDAF e falar olha eu tenho sim está aqui toda a documentação pode ir lá fiscalizar e eu quero o selo arte. Ele vai poder ter o selo arte. Não precisa ter selo do IDAF ele vai ter o selo arte através do sim do município. O IDAF vai dar só o selo arte para ele. Então é um grande avanço. Só perde esse bonde da história quem quer porque o bonde está passando devagarinho para não passar ah, passou correndo eu não vi. Não, está devagar. E essa é a junção a política que fez isso. Veio o deputado federal Ivaí criou esse negócio veio o governador aqui equipou o IDAF deu estrutura deu condição legal para a gente e a gente conseguiu botar esse selo arte para funcionar do Espírito Santo. E nós não podemos perder essa oportunidade de colocar os produtos da nossa agroindústria para vender no Brasil inteiro. Quem tem mel peça o selo arte. Ah, eu tenho um sim do município o sim está funcionando direitinho vai lá no IDAF e peça o selo arte meu município não funciona o sim peça o CIAP do IDAF e vai ganhar o CIAP e depois vai ganhar o selo arte não é isso, Fabiano? Pode ganhar os dois e vocês vão ver a transformação acontecer na vida de vocês. É fantástico o negócio funciona as coisas acontecem e nós não podemos deixar de acreditar que é possível a gente sonhar feliz lembrança sonhou com a com a propriedade rural outros proprietários o Zé Rosquinha do Lourenson sonhou com o Socol dele o Diego Leão que é o recordista brasileiro de selo arte está por aqui ele tem 13 selo arte da agroindústria dele 13 13 produtos sonhou vai poder vender para todo mundo agora então tem vários aqui que estão aqui os outros quatro proprietários estão aqui eu vou entregar daqui a pouco é possível sonhar é possível a gente levar o selo arte antes de passar para o Fabiano vem cá Fabiano vem cá antes de passar para o Fabiano dar uma breve o Fabiano vai falar vai falar um pouquinho sobre o selo arte sobre a transformação do selo arte não, mas você fala você fala com mais coração do que eu eu quero dizer o seguinte e que nem todos sabem os servidores do IDAF há duas semanas três semanas passaram a ser por lei uma lei do estado nós conseguimos aprovação na assembleia com a ajuda dos deputados foi fantástico que foi uma votação unânime os deputados ajudaram e participaram desse processo e a gente tem que agradecer a cada um deles os 30 deputados da assembleia os servidores do IDAF passaram a ser reconhecidos como fiscais agropecuários e os técnicos como técnicos e fiscalização agropecuária isso é um grande é só o nome não não é só o nome não é mais segurança na carreira é possibilidade talvez no futuro de ter produtividade de ter outros avanços na carreira e a gente lutou muito por isso eu lutei 3 anos eles lutaram 10 anos 12 anos e é um sonho que aconteceu e isso foi muito bacana para os servidores eu quero aqui registrar aqui a minha alegria de ter participado desse momento com vocês eu vou passar para o Fabiano logo depois eu vou fazer a entrega do selo arte aqui obrigado presidente a minha fala é rápida eu acho que o mais importante aqui hoje é a entrega desses certificados para essas agroindústrias e é o que eu tenho falado do presidente o selo arte ele representa para o produtor muito mais do que uma certificação ele traz um conjunto de histórias que dignifica e dá credibilidade àquele produto artesanal eu acho que era isso que estava faltando no Brasil a gente vê os outros países todos tendo identidades geográficas para vários produtos e o Brasil ficando atrás em relação a isso então assim o Espírito Santo ele tem uma aptidão fantástica para produtos artesanais eu tenho visitado o interior do estado e conhecido histórias fantásticas de produção artesanal e o selo arte veio para isso muito mais do que poder vender o produto para outro estado para outro município para o Mercosul para onde for o mais importante do selo arte é que ele traz uma identificação o selo arte não tem nada a ver com serviço de inspeção o selo arte é uma certificação como a cachaça tem uma certificação como o café tem uma certificação então o selo arte é uma certificação dizendo que aquele produto é feito de forma artesanal é feito com carinho com receita própria típico daquela região produzido com receita que vem de geração para geração é isso que nós estamos buscando para um produto artesanal então quando os senhores forem nos solicitar uma visita técnica é isso que nós queremos queremos que esse produto seja reconhecido dessa forma o presidente até falou do mel ah mas o mel pode ter selo arte mel é mel né não mel não é mel e nós temos que valorizar aquilo que a gente produz por que eu estou falando isso é Santa Catarina foi dado um selo arte agora para o mel da Bragatinga é uma árvore que só dá lá então aquele consumidor que vai consumir aquele mel ele vai saborear o mel que é feito só lá ah mas e aqui no Espírito Santo Fabiano gente aqui no Espírito Santo a gente faz mel de florada silvestre da Mata Atlântica que só tem aqui no Brasil então o gringo de fora quando vem provar o nosso mel ele vai provar o mel de uma Mata Atlântica que hoje só tem 8% do território brasileiro ele não vai provar esse mel em outro lugar isso é selo arte é isso que nós estamos buscando é valorizar isso e nós Espírito Santo somos um estado pequeno eu não sou daqui eu não sou produtor rural eu fui nascido e criado em Belo Horizonte atleticano né daqui a pouco o Galo vai ser campeão então o seguinte eu estou encantado com a forma de produzir do capixaba o socol é um exemplo típico disso o socol não perde nada para nenhum produto da Europa que é feito de forma terzanal há mais de 5 séculos por exemplo o queijo da região da Serra da Estrela em Portugal que é feito desde a década do século XII o socol vem de geração para geração isso é selo arte é isso que nós estamos buscando e eu convido a vocês agricultores pequenos agricultores do estado que se gostaram da minha fala se gostaram da fala do presidente e tem interesse na certificação acreditam nisso nos procurem lá no IDAF muito obrigado essa fala que eu gostaria de dar para vocês rapaz o cabo é fera pense a melhor explicação né vai você não conseguiu explicar o selo arte desse jeito não teve muito bom muito obrigado Fabiano o Fabiano ele era gerente da área animal do IDAF o Evair falou que acabou de pedir o vídeo ele fez a lei mas a explicação dele foi ótima mas aí você manda o pix primeiro porque direito de imagem está no youtube Evair depois você vai lá no youtube está tudo gravado o Fabiano era um sanguinário que ele trabalhava era gerente da GEDESIV da GEDESIA que é a gerência de origem animal trabalhava com frigorífico com tudo aí ele saiu dali e veio para a agricultura familiar para a agricultura familiar veio para a agroindústria pequeno porte e é uma grata surpresa ter o Fabiano trabalhando ali com a gente e está indo muito bem se o selo arte acontece hoje no IDAF a gente tem que agradecer ao Fabiano e ao Marcos que são os dois que pegaram no chifre embora que vai dar certo bom para encerrar agora eu vou chamar aqui os produtores que vão ser contemplados com o selo arte eu quero antes de fazer entrega aqui eu quero também dizer da meu grande amigo Wesley que eu conheci o Wesley numa briga nós dois batendo boca e de vez em quando a gente briga mas a gente tem um respeito e um carinho fantástico e o Wesley é um grande amigo que idealiza isso aqui junto com a Zaira e com o Pedro Paulo e isso aqui funciona muito bem esse modelo Exposul se você permitir ele pode encerrar o momento depois da entrega dos títulos pode? pode, claro eu ia falar isso aí ótimo ele vir para cá presidente por favor fica aqui já no banco de aquecimento o Wesley é um grande amigo o senhor vai fazer eu quero chamar o Wesley para a gente fazer a entrega chamar o deputado Evair que falar de celuarte e a gente não ter o deputado Evair para a gente entregar chamar o Marcos Paulo aqui por favor Marquinhos vem a cá Marquinhos o Fabiano e representando os servidores do IDAF aqui do sul vou chamar o Alberto que é o gerente regional Alberto estava lá atrás comendo agora há pouco está aqui pronto bom nós vamos nós vamos chamar aqui para a primeira entrega a família Brioche 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 tem dois aí dois Brioche um adotivo e um legítimo segundo é que ele me falou um agregado parabéns Obrigado. Palmas para a família Brioski. A tradição é trazer um de cada produto para a gente, mas vocês podem mandar depois. Parabéns, pessoal. Parabéns. A alforria da água indústria está sendo entregue hoje, né? Ninguém mais é traficante de produto de um município para o outro, graças a Deus. Leandro Carnieri. É o Lourenço que está aí ou o Lourenço? Boa. Vai vender, meu filho. Angelim, Carla, Carla Falqueto, está aí? A filha do seu Angelim. E vai aí que deu a dica. Palmas aí, pessoal. É muito importante mesmo. Isso é coisa séria. Acabou? Vamos chamar todo mundo para cá. Por que vocês não vieram para cá que eu chamei? Ô, Mário, antes de você chamar todo mundo, você me dá um segundo? Pessoal, eu vou falar especialmente para todos os amigos do IDAF que estão aqui. É muito difícil, talvez, algum produtor, ou um presidente sindicato, ou vice-presidente da Federação de Agricultura, externar isso, assim, em público, como eu vou fazer aqui, até por falta de oportunidade. Mas eu preciso deixar claro para vocês, Mário, para vocês do IDAF, técnicos, e para você, presidente, Mário, e da importância que o IDAF tem na vida, na nossa vida na agricultura. Vocês migraram de uma situação de apenas fiscalizadores para consultores que a gente confia muito, de verdade. A gente sabe que tem situações que precisam agir com muita força e determinação. E precisa. Mas, na grande maioria das vezes, Mário, o IDAF, na sua gestão, com a gestão dos seus técnicos, de cada escritório, tem sido para a gente refúgio de informação, de consultoria, de apoio. Não que a gente queira achar que o papel do IDAF sempre foi somente o fiscalizador. Não, Mário, não é. O papel do IDAF hoje, eu digo isso com o maior orgulho, tem sido de orientador para que a gente tenha uma produção com cada vez mais qualidade e com cada vez mais compromisso com o consumidor. O compromisso de quem produz no campo não é com você, Mário, não é com você, Vair, não é comigo. É com o consumidor. E entre nós e o consumidor tem essa linha de frente do IDAF que nos garante que a gente vai vender um produto de qualidade e que o consumidor que está em casa ouvindo a gente, se eu pudesse pedir a vocês agora uma salva de palmas para esse Instituto de Defesa Animal e Florestal que garante que a gente tenha uma agricultura de qualidade também. Eu defendo isso muito, Mário. Então, muito obrigado. Mas eu quero te agradecer pessoalmente a você, Mário. Você foi comigo lá em Vitória buscar recursos para esse evento. Você foi muito amigo meu, amigo de todos nós que estamos aqui. Eu quero que todos saibam, se nós estamos fazendo esse evento, Mário, você foi lá buscar recursos com a gente. Eu não vou esquecer disso nunca, irmão. Obrigado. Você foi muito irmão e muito parceiro. Obrigado, meu. Valeu? Você é fada. Vai aí, agora é com você aí, qualquer coisa. Bom, vamos chamar de volta agora os produtores. Sim, para uma foto. Quem receber o selo, vem para cá, volta aqui. Pessoal que recebeu o selo, volta aqui, por favor. Vamos tirar a foto. Ficou o Dom Aine. Ele não pôde vir. Aí ele vai receber o selo lá em Vitória. Vamos lá para a foto. É um momento muito importante e aguardado na vida desses empreendedores, não é? Como é. Tem uma história de uma vida sendo resolvida aqui, de várias vidas. Certo? Vai dar alguma saudação ou não? Um minuto e meio, dois. A minha saudação é muito objetiva. Eu quero, na verdade, eu tive, conversando aqui com o nosso técnico, eu tive o fruto da minha, Sidney, de eu aceitar o desafio de ser candidato a deputado federal em 2014, rapidamente, porque esse era um dos principais gargalos das cobranças que a gente tinha. E a gente sempre falava, o que é que falava? A lei. A lei não deixa, a lei não pode e não puder por ir. Então, resumidamente, tipo assim, então eu vou ser deputado e o deputado faz lei. Se Deus me permitir me iluminar, convencer os meus colegas parlamentares, nós vamos fazer uma lei e vamos mudar essa realidade. Mas poucas leis no Brasil pegam. Produzir leis é um negócio muito difícil. Na Câmara Federal, hoje, tem 55 mil projetos legislativos tramitando. Vocês imaginam o que é aprovar uma lei, sancionar uma lei, regulamentar uma lei e colocar ela em prática. E nós fizemos isso em menos de quatro anos. E quero dar um depoimento, Mário. Eu tenho acompanhado o Brasil inteiro. O IDAF faz o melhor trabalho de selo arte do Brasil. Não tem nada comparado. Nada comparado. É claro que é muito bom, inclusive, acontecer, vou desistir na minha casa. O que poderia estar acontecendo no Goiás, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eu vou lá, recebo o prêmio, sou homenageado, me elogiam. Mas eu não estou vendo a competência, a dedicação, e me permite aqui a todos aqui. A partir de hoje, o meu vídeo do selo arte vai ser a sua fala. Você conseguiu, acho que aí, eu quero dividir isso com os profissionais do IDAF, com toda a turma do IDAF, porque o IDAF é uma mudança de postura e vocês aceitaram essa mudança de postura. É um olhar diferenciado e vocês, como profissionais, aceitaram esse olhar diferenciado. Me ajudaram muito na regulamentação, inclusive, muita contribuição. Foi fruto da minha experiência como tec agrícola, como secretário de agricultura de Vena Nova, depois como presidente do INCAPER. Naturalmente, tudo isso, aí tinha uma relação muito próxima. Vocês foram muito importantes na regulamentação. Então, assim, e vocês contribuíram muito. O IDAF deu um show. Parabéns por essa visão, parabéns por esse entendimento. Nós vamos, daqui a pouquinho, vamos ter muito orgulho do que todos nós estamos fazendo juntos. Talvez nem nós, Kátia, estão percebendo o que nós estamos fazendo. Porque ainda não começou, assim, do ponto de vista financeiro, começar a rodar essa experiência. Então, vai ser fenomenal. E, naturalmente, aqui poder entregar para a família o Sr. Gelinho Falqueda, a pessoa da Cala. Aos Brioski, aos Carnieri, para mim, ainda tem, assim, um sentimento muito maior. Porque são famílias que, quando eu comecei lá no café, em 96, 97, essas três casas aqui é onde eu almoçava, onde eu tomava o café da manhã, é onde eu aprendi muito com eles também. Então, vocês têm um papel importante nisso. Naturalmente, o sogro, o avô, os pais, o nosso... Cobre isso do governador, inclusive, Romário. Acho que nós temos que criar a nossa academia desses notáveis homens que, sem formação acadêmica ou sem nenhuma formação de currículo, vamos dizer assim, mantiveram a história, a tradição e transformaram isso em oportunidade. Na nossa universidade, que o governador criou, o Sr. Gelinho Falqueda tem que ir lá dar aula, tem que ser professor. Não é só quem é mestre, doutor, formado, pós-dóctor da UFMG, doutor da... Não! Esses homens são homens que eles... Isso nós não podemos perder. O Leandro Karnielli, eu estou dizendo aqui, o Sr. Clarindo Brioski, inclusive a minha revista agora, ele é a capa da nossa revista, o Sr. Gelinho Falqueda, que representa essa geração, que a toda dificuldade, conseguiram fazer esse entendimento, preservaram tradição, cultura, família, valor, e com esse saber, hoje, transformou em oportunidade. E o IDAF trouxe a tecnologia, que é essa segurança do processo, do controle, e você fez essa leitura. O seu luar não é só uma auditoria, é um sentimento, é um amor, é um comprometimento, é uma história. Então, fenomenal... Já pegou, já pegou. Já pegou. O vídeo é esse, gente, não tem outro vídeo. Eu não consigo repetir as suas falas. Mário, e a você, obrigado, Mário. O Mário é um amigo, o Mário, é preciso ser reconhecido, Mário. Esse novo momento que você traz é o IDAF. Os profissionais do IDAF que te acolheram, eu já presidi a autarquia pública, eu sei exatamente o que é esse debate de não ser da casa. Você também fez essa... Eu tenho o orgulho de ter presidido o Incapé. E o Mário fez essa leitura também, uma integração perfeita, assumiu responsabilidade. Vocês, profissionais do IDAF, entenderam o papel do Mário, é um cargo de confiança do governador. É importante uma autarquia ter na presidência alguém que tenha a confiança do governador, que é o grande responsável por todos nós. E nessa interlocução, um avanço que você falou, o reconhecimento pela Assembleia, também reconhecer que vocês serem levados agora à categoria de fiscal, para que vocês possam, na verdade, fazer gestão no processo, fazer interferência no processo, sempre no sentido dessa boa orientação. Então, fenomenal, Mário. Você está marcando época, você está marcando um momento importante, o Hélio já disse aqui, e todos nós vamos ter muito orgulho do que nós estamos fazendo aqui hoje, olhando daqui à frente, daqui 10, 15 anos, vamos olhar para trás e falar assim, olha, nós um dia plantamos essa sementinha lá, ela frutificou e deu uma árvore maravilhosa com o mesmo fruto. E vamos degustar esses produtos, que eu espero também, porque a turma aqui não é... Não é fraca não. Está todos convidados a passar no falqueta, passar no caniela, passar no briose. Se não estiver lá, pode cobrir da minha conta. Está bom, gente? Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Idar. Misericórdia, senhor. Misericórdia. Mário, você vai encerrar? Encerrado. Faz as suas considerações finais. Um minuto. Muito rápido, eu quero, de fato, agradecer a todos, todos vocês, aos servidores que vieram aqui, deslocaram aí de várias cidades do sul do estado. Desculpa pelo atraso. Eu quero pedir desculpa a todos vocês pelo atraso. Eu peço também. O atraso não foi culpa minha, não foi culpa do Lésio. Mas, gente, olha só, o Parque de Exposições está se despedindo. A gente está no antigo Parque de Exposições Cachoeiro e hoje a gente teve a energia interrompida por duas vezes. Foi só isso. Ele está velhinho, dando tchau, está na hora de reformar. A Cátia está certa. Não tem que pedir desculpa. Boa, Cátia. A gente está se despedindo do antigo. Eu quero agradecer também aos produtores rurais que vieram aqui, aceitaram o meu convite. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado mesmo, viu? Vieram aqui amigos que eu fui fazendo durante a minha estrada no IDAF. Isso é muito bacana ter vocês aqui, aos produtores que estão aqui e a todos vocês que estão aqui também, a minha equipe toda do IDAF, ao Evaí, ao Wesley, enfim, à Cátia, a todos. muito obrigado por terem estarem aqui, por terem me ajudado a fazer esse momento aqui. Esse momento é dos produtores rurais, é feito pelo IDAF, para os produtores rurais. E a gente só consegue fazer porque os dois estão trabalhando juntos. Obrigado a todos. Obrigado, Mário, por tudo. Obrigado, IDAF, de verdade, de coração, a cada um de vocês. Obrigado. Eles não querem parar de falar, não para é agradecer e fale, fala porque realmente é um momento histórico. A gente só vai se dar conta disso daqui a um tempo, porque o tempo é que realmente faz a história. É ele quem é o senhor da razão. É ele quem é o senhor da razão.